Hey there! Isso! Vai, moto! Hey there! I'm Teacher Ellie and welcome to my channel! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente e eu preciso da atenção de vocês total, 100% de atenção, porque a participação de vocês é fundamental nesse vídeo. Pô, a teacher tava pensando, né? Eu faço vídeo direto aqui no canal, né? Mas será que o pessoal tá prestando atenção? Será que o pessoal tá estudando? Será que o pessoal tá entendendo mesmo? Então, por isso e pensando nisso, a teacher resolveu fazer o primeiro teste aqui no canal. Bom, como vai funcionar? Vou fazer uma pergunta pra vocês, vou dar três opções e vocês vão ter que escolher qual é a opção correta. Simples assim. E no teste de hoje eu vou começar com Simple Past. Então, o teste de hoje vai ser somente sobre o passado simples. Simple Past. E aí, qual é a opção correta? Se você respondeu o letter B, I slept late last night, você está certo! Bom, pessoal, como é uma frase na afirmativa e tá no passado simples, você vai ter que colocar o verbo no passado. Então, você tem que modificar esse verbo. E o passado de sleep é slept. Então, ficaria I slept late last night, noite passada. Question number two. E como vocês diriam I slept late last night na forma negativa? Tipo, eu não dormi tarde noite passada. Então, como ficaria I slept late last night na forma negativa? Qual a resposta correta? Se você respondeu o letter C, I didn't sleep late last night, você está certo! E aí, qual é a opção correta? Se você respondeu o letter B, você está muito certo! Parabéns! Question number four. Como vocês me perguntariam o que eu fiz ontem? Letter A, what did you yesterday? Letter B, what you did yesterday? Or letter C, what did you do yesterday? Qual a opção correta? Se você respondeu o letter C, what did you do yesterday? Você está de parabéns porque está certo! Última pergunta. Number five. E nessa questão, a teacher não vai oferecer para vocês as opções. Vocês vão ter que pensar como vocês diriam essa frase em inglês no passado. Então, a frase é... Eu fui para a praia verão passado. Eu fui para a praia verão passado. Como vocês diriam isso em inglês? A forma correta seria... I went to the beach last summer. I went to the beach last summer. Então, o passado de go é went. I went to the beach last summer. E aí, como que vocês se saíram? Se você acertou todas as cinco... Good job! Good job! Good job! Agora, se você não acertou nenhuma é porque você precisa estudar isso, não é mesmo? De repente, você nunca viu o passado simples? Ou se você já estudou e mesmo assim acertou uma, duas ou nenhuma? Oh my gosh! É um sinal de que você tem que estudar mais esse assunto. Então, a teacher deixou o link de todas as minhas aulas que eu já fiz aqui no canal sobre o Simple Past. E também o link para a lista de verbo no passado. Para vocês poderem estudar os verbos no passado, ok? Então, bons estudos para todos vocês. And see you next class!